Quando ele fechar, essa perna que tá aqui vai voltar na frente dessa, a esquerda na frente da direita. A perna que tá atrás é a que volta a caminhar. Deixa eu fazer com você. Todas vocês vão copiar a Erika, eu vou se basear na Erika, eu vou fazer o papel do cavaleiro pra vocês enxergarem. Erika, eu vou fazer o papel do cavaleiro, eu vou fazer o papel do cavaleiro pra vocês. Erika, eu vou fazer o papel do cavaleiro pra cá, eu vou fazer o papel do cavaleiro pra cá. A gente não cruzou a direita pra esquerda? Foi ou não? Foi. Direita na esquerda, foi? Então a esquerda ficou livre. Porque você cruzou a direita com a esquerda. E agora você sai à frente. Direita atrás. Devagarinho vai na direção da direita. A frente. Começam a andar na frente e na direita. Abre o torso. Certo? Vamos de novo. Fechou cruzando e vai sair com a direita. Enquanto o Ronaldo tá lá ocupado, eu vou dar uma dica pras meninas fazerem esse cruze bem bonitinho. Como cruzar bem bonitinho. Olha a diferença disso, olha. Eu troco a perna aberta e cruzo assim. Troco a perna aberta e cruzo a esquerda. A primeira coisa, os pés no final tem que estar bem juntinhos. Nada disso. Isso não é cruzado. Segundo, esse pé que tá aqui, olha, esse, ele vai girando no celular pra ajudar a encaixar. Isso. De novo, abriu. Fechou. Abriu. A última vez a gente vai voltar com os meninos. Vamos lá. Direito atrás. Voltou. Abriu. E agora a gente vai tentar cruzando, girando esse pé direito no chão. E vou sair com a direita atrás e eu volto a caminhar. Ele falou que queria eu, foi isso? Eu? Não. Oi? Ele tá sugerindo porque eu volto, mas eu não tenho essa atividade formal. Direito atrás. Não, tá certo. Olha, a gente veio fazer aqui. Direito atrás. A frente. O que você tá fazendo ali? Abro. Isso. Usando mais um carro pra frente. Sem prometir, né? Pela frente. Usa pela frente. Ô moço, por exemplo, você me tirar da frente, você tá atrapalhando muito mais? Isso. E a perna de trás caiu. Eu tô fotográfico, mas eu me viro e faço o meu quadro. Não, tá com as pessoas que eu tô fazendo na frente. Eu vou editar no Photoshop, depois vai ver se vai aparecer. Volta aí seu lado lá. Deixa eu ver, meninas. Mais uma vez. Segui a editar vídeo no Photoshop, eu mostro com a produtora. Oito, direita atrás. A frente. Abre. Abre. Fechou. Maravilha, não sou. Porra. Deleta ele. Deixa eu ver o enxiquirinho que ele vai aparecer. Olha o que você tem na bonita, ó. É, foto chove é foto, mas vire se a gente tem outro no canal. O menino vai embora aí, ele me abandonou. Tá, confeta aí, vamos virar. É o manitão? É? Tá abandonado? Menina, atrás de mim, atrás de mim. Vamos fazer junto. Vídeo, eu quero picuíba. Pode prendendo ela. E aí sai, só sai pra lá. Sai reto. Na direção tá dando. Eu quero mostrar. Oi. Vamos fazer uma vez assim? Vamos. Tá lentinho, mais perto. É, eu comecei com a menina direita atrás já. Então vai. Menina direita atrás, é isso? Não. Não, não tá. É aqui. Então tá. Não. Meninas com peso na perna esquerda. Peso na perna esquerda. Agora a gente vai seguir a condução dos cavalheiros, todos. Tá? Vamos lá. Sete. Sete. Oito. Atrás. À frente. Abriu. Fechou. E voltou a caminhar com a perna direita. Hum, maravilha. Mais uma vez, mais uma vez. Deu certo? Eu tava de costas, não vi nada. Só vi os meus meninos tão muito bem. Eu não vi as meninas mais. Meninas, peso na perna esquerda. Meninas, você tá abraçando só a cama. É. Não vai fazer assim. Escolhe uma, por favor, né? Vamos lá. Meninas, direita atrás. À frente. Abriu. E fechou cruzando. Liberou a perna de trás e volta a caminhar. Meninos, eu não sei se o Rô falou disso, mas essa hora de cruzar pra mulher é uma hora delicada. Mulher é sensível, vocês sabem, né? Pra ela não largar vocês no meio do salão e não dançar com vocês nunca mais, esperem essa hora. Do cruze. O Ronaldo é uma pessoa sensível também. Meninos, ela cruza. Esperem ela trocar de pé pra sair com a direita atrás, com a perna de trás. Agora é a hora da verdade. Tá terminando a aula e tem que dar certo, hein, gente? Porque vai pro YouTube depois. Vai lá. Pares. Pode ser o mesmo ou vocês podem trocar. Vamos voltar àquela roda como tava antes. Não contra mesmo. Abril, abril, abril. Do canal do YouTube. Vamos ver se o Coveco coloca a aula junto. Basta tudo pra semana que vem e traga. O Coveco coloca a aula junto. Eu não já vi que já deu certo. Eu não já vi que já deu certo. Seu Luiz, tem uma dama à espera. Amigo. Vamos começar como a gente fez agora. Os meninos estão com a perna esquerda. Fejam na perna esquerda, as meninas. E o cavaleiro tá com peso na perna direita. Vai pra perna direita. Sim. Então vai lá. Vou falar a parte das mulheres, tá? Sete, oito, direita atrás, a frente. Abriu e fechou. Ah, agora é que eu quero ver. Agora eu quero ver o que é frente, o que é lado, o que é costas, né? Agora embanando tudo. Mais uma vez, mais uma vez. Meninas estão com o peso na perna esquerda. Vou levar direita atrás, tá? Sete, oito. Direita atrás, a frente. Abriu e fechou. E depois é só voltar a caminhar. Quero ver uma vez. Quero ver uma vez todo mundo. Preparou. Meninas com o peso na perna esquerda. Sete, oito. Atrás, a frente. Abriu, fechou. Voltou a caminhar. Quem não conseguiu fazer de jeito nenhum. Levanta a mão. Quem mais? Vamos voltar à música. E eu quero que vocês treinem isso a partir da caminhada. Pensem que o salão está rodando, tá bom? Não, 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 não Amém. Amém.